Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês no nosso Juntinhos, sempre lado a lado. E aí, como os meus amores estão, todo mundo legalzinho, todo mundo com a postura direitinha, já arrumaram aí o material de vocês, tudo certo, né? Deram aquele descanso, sou massa, mas agora é a nossa hora do conhecimento, vamos aprender ainda mais e mais. Já foram lá no nosso canal no YouTube? Já se inscreveram, ativaram o sininho das notificações, curtiram, comentaram e compartilharam, a gente comenta, deixa o comentário lá de vocês para fazer aqueles recortes massa, né? E trazer aqui para as aulas e que legal, não é, né? No seu comentário aparecer aqui. Já pensou? E para quem está assistindo na TV, não esquece, qual é o nosso recado diário? Chama todo mundo aí porque a aula já vai começar. Todo mundo pronto? Todo mundo no ok? Vamos lá! A prova vai abrir o slide aqui para vocês, né? A nossa aula de número 64. Pois é, nossa aula de número 64. Qual o tema da nossa aula? Bem-estar em primeiro lugar. E, né, sub-tema aí, entrevista. Bom, bem-estar aí tem esse rapazinho aí, esse homem. Alguém conhece ele? A PRO conhece. Eu acredito aí, né, que com as Olimpíadas, né, todo mundo tem esse encantado aí com o mundo do skate. E vocês saibam aí quem é esse rapaz. Bom, a nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, para a Maria aqui, com todos os caixinhos dela. Chega a lembrar agora que eu não coloquei o meu lacinho, gente. Poxa, que dó. Esqueci na bolsa, mas depois eu vou buscar para a próxima aula, tá? PRO Maria aqui, mais uma vez, junto aí com o terceiro ano, sentindo a falta do laço dela, mas daqui a pouco volta, tá? E vamos começar. Mas, né, aquele spoiler, aquele nosso velho spoiler aí. Bom, se a PRO está falando sobre bem-estar, que o bem-estar tem que vir em primeiro lugar, o que que essa entrevista aí tem a ver? E o que que esse rapaz, esse homem aí, tem a ver com o bem-estar? Bom, ele tá com o skate na mão. Isso é o quê? Uma atividade física, não é isso? Eu preciso movimentar o meu corpo para conseguir aí andar de skate. Quando a gente movimenta o corpo, obviamente também traz o quê? O bem-estar. E aí, já pensaram sobre isso? Bom, vamos começar aqui, que isso aí é só aquela pitazinha, né? Para anunçar vocês aí para a nossa aula. Bom, super campeão do skate, né? A gente vai ler aqui agora. A PRO vai ler um texto com vocês, né? E aí depois eu vou ter algumas considerações. Batemos um papo com a fera Sandro Dias, né? Por Maria Carolina Cristianini. Conhecido ao redor do planeta como Mineirinho, Sandro Dias, o brasileiro pinta-campeão de skate, visitou uma turma de jovens skatistas, né? Do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Confira a conversa que rolou entre eles. Bom, aí tem Luana, né? E Luana perguntou, por que seu apelido é Mineirinho? Aí Sandro, né? Que é o Mineirinho, respondeu, eu sou Mineirinho falso. Meu pai é mineiro, mas eu nasci na cidade de Santo André, em São Paulo. A história do apelido surgiu quando eu fui participar de meu primeiro campeonato de skate. Na hora de fazer a inscrição, havia um campo para colocar o apelido e a mãe sugeriu que eu pusesse Mineirinho, apelido que um tio havia me dado e ficou até hoje. Recreio, que é o nome da revista onde esse texto foi publicado. Com quantos anos você participou do primeiro campeonato? Aí Sandro respondeu, aos 11 anos, em Santo André. Eu era o mais novo da competição e fiquei em oitavo. Josué perguntou, quando você começou a andar de skate? Em 1986. Faz tempo. Comecei com meus amigos, brincando. Desde o começo, peguei amor pelo esporte e não parei mais. Gabriel, qual é a sua manobra preferida? Acho que é o 540 graus, que dá uma volta e meia no ar. Bom, aí, a prova vai... Deixa eu voltar aqui para vocês não se empolgarem com o que eu estou fazendo. A prova vai fazer alguns questionamentos para vocês. Esse tipo de texto é comum na vida de vocês? Vocês já tinham visto esse tipo de texto? Mas tem um outro detalhe. Aí ele fala sobre um esporte, que é você andar de skate. Bom, alguém aqui que está ouvindo, está aí ouvindo a Pramaria, anda de skate? Bom, e pratique uma outra atividade física ou outro esporte? A Pramaria pratica um esporte. Pró, Suzana? Pró, Suzana não pratica esporte. Pró, Suzana está errada. A gente deveria praticar algum esporte. O esporte preferido de Pró, Suzana, não é os gatinhos, Pró? São os gatinhos. Pró, Vânia, Pró, Vânia, gente. Ela é atleta. Pró, Vânia pratica esporte. Não pratica? Pró, Vânia sai com os cães dela e ela vai para a academia também. Tá, gente? Ela é assim, mas ela vai para a academia, ela pratica esporte. Então, a equipe aqui é bem diversificada. Bom, e vocês praticam algum esporte? Balé, capoeira, balé, dança, mas contem com uma atividade física. Mas o futebol, baleado, praticam alguma atividade física? Pois é, tem que movimentar esse corpo, né? Inclusive, nas nossas últimas aulas aí, a Pró tem falado bastante com vocês com relação a essa movimentação aí do corpo. E isso é muito importante e muito bacana. Porque quando a gente se exercita, isso faz o quê? Um bem danado para a nossa saúde. Dá mais disposição, não é isso? Vai dizer, dá aquele cansaço. Todo mundo cansa aí, ali, em determinado momento. No entanto, né? Depois a gente se sente muito melhor por conta dos hormônios que o nosso corpo aí acaba liberando. Então, por isso que é tão importante, né? As atividades aí esportivas. Mas o movimentar o corpo, seja dançando, seja jogando futebol, o importante é movimentar, certo? Bom, praticar esporte é um hábito saudável? Imagina só, porque se a Mônica está aí, né? Pulando corda, olha só para a Mônica, levantando peso, o que mais que ela faz? Correndo. Bom, e praticar esporte é um hábito saudável? Eu acho que sim, não é? Porque você pratica esporte, você cuida do seu corpo, né? O seu corpo produz aí substâncias que são muito importantes. Você estando em movimento, você se sente melhor, né? Você mantém aí um corpo, né? Mais saudável. Então, obviamente que praticar esporte é um hábito saudável, né? Mas, né? Pro eu não tenho como praticar um esporte. Onde eu moro é prédio e eu não consigo, não posso descer, não tenho tempo para isso, mas eu posso praticar alguma coisa dentro de casa. Posso colocar o meu celular ali, colocar uma musiquinha, dançar. Posso fazer alguma coisa, contanto que eu movimente o meu corpo. E aproveita aqui, quando terminar a nossa aula, para fazer alguma coisa aí, né? Movimentar, alongar. Inclusive, a PRO orienta, né? Que nesse intervalo aí das aulas, vocês façam o quê? Aquele alongamento, não é isso? Para que o corpo não fique o tempo inteiro parado. Porque quando o corpo fica parado, as articulações começam a doer. Não é isso? Pois é. Vamos lá. Bom, muitas brincadeiras também colocam o corpo em movimento. Como uma partida de futebol, o pega-pega, que a PRO sabe o que vocês fazem aí na hora do intervalo. A amarelinha também, ajudando a combater o sedentarismo. Vocês sabem o que é sedentarismo? Olha o dicionário. Pois é, a PRO vai dizer, vai dar uma ajudinha para vocês. O sedentarismo é quando a gente fica lá, parado, só assistindo televisão, mexendo lá no celular, fazendo nada. e aí, não aguenta caminhar e vai subir a escada. Aí está cansando. Pois é. Então, tudo isso, essas atividades, ajudam a combater o quê? O sedentarismo. E a conhecer quais são os seus próprios limites físicos. Não é isso? Então, aqueles atletas lá que vocês viram nas Olimpíadas, os que vocês veem aí na televisão, no Globo Esporte, em outra programação, ou que vocês veem aí nas ruas, ou dependem de onde você mora, você sabe que aquele atleta, ele se exercita todos os dias. E quanto mais ele se exercita, melhor ele vai o quê? Ficar. Então, por isso, a importância de estar sempre se exercitando. Então, hoje, eu posso cansar correndo daqui do estúdio, até o portão ali do Maestro Miro. Mas se eu começo a fazer isso todos os dias, o meu corpo, ele faz o quê? Ele começa a se acostumar. E aí eu percebo que eu posso ir um pouquinho além. Ao invés de ir só até o portão ali do Maestro, eu posso ir até a esquina da rua. Aí eu vou, né? E aí eu percebo que eu posso ir um pouco mais, que eu posso ir até a outra esquina. E assim eu vou aumentando o meu ritmo para que eu consiga atingir outras e outras metas aí. Então, vamos lá. Bom, a própria perguntou, falou algumas coisas ali sobre o texto inicial. Mas, né? Esse texto lá de Sandro Dias, do Mineirinho, você sabe que tipo de texto é esse? Fora o fato dele dizer aí de quando ele começou, em 1986. E aí tem um tempinho, bastante tempo aí que ele, né? Já pratica esse esporte. Mas, você sabe que tipo de texto é esse? Não sabe? Não se preocupa. Vou voltar aqui para vocês. Olha só. Bom, a gente tem aqui um título, né? Um subtítulo. Temos aqui a autora. E aí a Pró, inclusive, falou assim com vocês, olha, aparece aqui nesse slide o nome Recreio. Aí a Pró falou, ó, isso aqui é a revista onde esse texto foi publicado. E aí aparece aqui Luana. E Luana faz uma pergunta e Sandro responde. E aí o Recreio faz uma pergunta, Sandro responde. Josué faz uma pergunta, ele responde. Gabriel faz uma pergunta e ele responde. Isso lembra algum tipo de coisa para vocês? E aí? Lembra ou não lembra? Olha aquela nossa aula, né? Dos estralados dedos. Lembra ou não lembra? Isso aí é uma... Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Aproveita o chat aqui embaixo para poder escrever. Pois é. Esse tipo de texto, ele é uma entrevista, né? E a entrevista, ela é utilizada aí para você conhecer, né? Um pouco mais sobre algumas pessoas. Ou sobre aí um determinado assunto. Aí você vai perguntando. A entrevista, ela é formada, tem esse formato de perguntas, respostas. E aí você tem um entrevistador e você tem o entrevistado, né? Que são as pessoas aí essenciais para que uma entrevista aconteça. Dentro dessa imagem que a Pró trouxe para vocês, a gente tem uma pessoa filmando. Mas a entrevista, ela pode ser o quê? Escrita, como foi o caso dessa que a gente leu aqui hoje mais cedo. Então, a entrevista de mineirinho tem lá, né? Especificado tudo direitinho. E aí tem lá, quem perguntou? Foi o recreio? Quem perguntou? Aí tem a pergunta e ele vai respondendo. E aí, através dessas perguntas, né? A gente vai conhecendo mais sobre aquela pessoa. Então, hoje, né? Vocês já sabem aí por que mineirinho tem esse apelido. Era um tio dele que tinha chamado, né? Tinha chamado ele aí por esse nome. E aí ele foi no primeiro campeonato dele, acabou preenchendo lá e o apelido pegou. Inclusive, vocês sabem agora que o nome de mineirinho é Sandro Dias, né? Essa revista Recreio, salvo engano, ela não tem mais a versão impressa, ela tem digital. E que vocês podem aí procurar no Google. Era uma revista bem interessante. Tinha brincadeiras e várias coisas. Mas, obviamente, que as entrevistas, elas não estão apenas centradas aí nos sites, né? Ou em revistas. Ela aparece aí em um jornal, ela pode aparecer em um blog, ela pode aparecer na TV. Lá no Encontro com Fátima, o que é que ela faz dentro daquelas conversas ali que ela tem? Ali é uma entrevista também. Então, aposto que todo mundo aqui, né? Já assistiu Encontro com Fátima. Eu acredito que, inclusive, deve estar passando nesse exato momento. Para quem está assistindo na TV pela manhã. Bom, e quem faz a entrevista aí, né? O entrevistador ou o repórter, né? Sendo repórter, é o profissional formado em jornalismo, que atua em diversos segmentos. principalmente nos meios de comunicação, como rádio, televisão, web, entre outros, tá? Então, esse cargo é exercido por profissionais da comunicação, né? O qual cargo? De entrevistador ou de repórter ou de repórter? E o repórter, né? Várias vezes ele precisa fazer o quê? Em entrevistas. Bom, esse cargo aí, né? De repórter, ele é exercido por profissionais da comunicação. E tem a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e materiais. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre em alerta para levar notícia até a população. Inclusive, vocês já devem ter visto aí, né? O repórter aparecendo lá no meio da chuva, ele está lá com o microfone dele, a capinha, está lá um vendaval, e o repórter está lá, está quente, o repórter está lá também. Não importa. Nesse período da pandemia aí, enquanto a população praticamente toda estava em isolamento, quem era repórter precisava sair para exercer sua profissão, porque precisávamos de notícia. Bom, todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista, ele é repórter. Conseguiram entender o que é um jornalista? Fica aí, já deixa para a pró, né? E vocês pesquisarem aí. Por que todo repórter é um jornalista? Porque ele é formado em quê? Qual é a pegada aí? E por que nem todo jornalista ele vai ser repórter? Por exemplo, quem trabalha na edição de um jornal, ele pode ser jornalista, ele pode ser um jornalista investigativo, mas ele não é um repórter porque ele não está ali na rua entrevistando as pessoas. Então, essa é a diferença. Para se montar uma revista, para se montar um jornal, para se montar um telejornal, você precisa de vários jornalistas, mas nem todos vão aparecer ali, vão ser o quê? Repórter, vão estar no rádio ou na TV. Bom, o repórter, geralmente, cobre uma pauta definida pelo seu chefe. Quem é o chefe do repórter? O editor. Como os jornais são divididos em editoriais, seus profissionais também são. Existem repórteres de política, repórteres de esporte, educação, da cidade, mundo, que falam de economia, cultura, entre outros, além de repórter fotográfico, que são aquelas pessoas que saem aí, esses repórteres que saem para fotografar e provar aí a notícia. Ai, sério que tem esse tanto aí, né, de repórter? Pois é. Aquele que aparece lá no Globo Esporte é o mesmo que aparece lá em Fátima? É o mesmo que vai aparecer lá, né, em um quadro da Ana Maria? Será que é o mesmo que aparece lá no jornal nacional? Não. Então, cada repórter aí tem a sua especialidade. Interessante isso, né? Bom, os repórteres entrevistam as suas fontes para obter destas declarações que valirem as informações apuradas ou que relatem situações vividas por reportagem, por personagens, desculpa. Então, imagine só. Aconteceu alguma coisa. Vamos imaginar aqui o jacaré. O jacaré lá da lagoa, ele saiu e aí algumas pessoas viram esse jacaré. Aí o repórter vai lá. O repórter vai chegar lá na lagoa, vai olhar e vai tirar as próprias conclusões ou ele pode ir ali nas casas vizinhas e perguntar às pessoas que viram. Então, provavelmente, o repórter vai ali nas casas vizinhas, perguntar às pessoas e, a partir daí, ele vai construir, vai escrever a sua reportagem. É isso? Ah, e como é que ele vai escrever essa reportagem? A partir dos relatos, das falas, das pessoas que vivenciaram aquele acontecimento. Hoje, estudaremos sobre a entrevista. Ela nos ajuda a descobrir e aprender mais sobre fatos, acontecimentos, fenômenos por meio de perguntas que fazemos uma outra pessoa. Inclusive, vocês podem aí fazer uma entrevista com a pessoa mais velha sobre... Eu vou fazer uma entrevista sobre o trabalho do meu responsável. Eu vou fazer uma entrevista com a tia, com a tia da merenda, na próxima semana, quando eu retornar aí, quando for a minha semana de estar na escola. Então, eu posso fazer uma entrevista. Mas, para fazer uma entrevista, eu preciso ficar atenta aí a algumas coisas. Vocês imaginam que coisas são essas? Vamos lá. Antes da entrevista, olha só, eu posso fazer uma entrevista, mas, antes dela, o repórter, que pode ser eu, você, costuma reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. Então, vamos imaginar. Eu irei fazer uma entrevista, por exemplo, com a secretária de educação. Mas, antes, eu preciso saber de algumas coisas. Primeiro, eu preciso estudar. E aí, eu vou estudar como? Eu vou procurar saber quem é a secretária, quem é a secretária, professora Nascim Paim? Tá. E aí, o que eu vou perguntar para ela? O nome dela? Não, eu já sei. Então, eu vou perguntar várias coisas. Então, essas coisas que eu vou perguntar, eu preciso anotar. Então, aí, eu quero saber sobre essa nova modalidade de ensino, ensino híbrido. Eu vou escrever lá a minha perguntinha. Mas, eu preciso estudar. Eu vou perguntar à professora Nancy coisas que ela provavelmente saberá me responder. Eu não posso perguntar para a Nancy, por exemplo, sobre o Micareta de Feira, do ano que vem. Não tenho como perguntar isso. Por quê? Porque eu sei que ela não saberá me dar a resposta. Por que ela não saberá? Porque ela é a secretária de Educação. Ela não é a secretária de Esporte e Cultura, Esporte e Lazer. São situações diferentes. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, eu preciso ter todos esses cuidados em estudar quem é aquela pessoa, o que é que ela faz. Ah, ela está implementando aí mães na escola. Pronto. Então, eu vou perguntar sobre isso aí. Então, eu preciso saber o que eu vou perguntar. E, para eu saber o que eu vou perguntar, eu preciso estudar. Bom, com este material, depois de estudar tudo, procurar saber, eu vou formular as perguntas que levam o entrevistado, no caso, a secretária, a fornecer informações novas e relevantes. Eu não posso ir com perguntas óbvias e que eu já sei quais são as respostas e que as outras pessoas também já sabem aí qual a resposta. Bom, a entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Vocês perceberam que lá na entrevista, né, de Mineirinho, apareciam o Recreio, apareciam, acho que, outros nomes? Pois é. Esses outros nomes aí são de pessoas que estavam ali naquele momento. Então, por exemplo, a sua turma pode fazer uma entrevista com o seu professor. Então, o entrevistado será uma única pessoa, mas quem irá fazer as perguntas são quem? Várias pessoas. Então, ele pode ser um diálogo aí entre várias pessoas, certo? Duas ou mais. E tem como principal objetivo coletar declarações e informações sobre um determinado assunto. Então, se eu vou fazer uma entrevista, aquela entrevista tem um assunto. é como uma conversa, né? Quando a PRO começa a fazer aqui, né, as gravações, quando ela vai começar a aula, ela segue ali um assunto, não é isso? Eu não tenho como aqui agora estar falando com vocês sobre entrevista e colocar aqui no meio do conteúdo a chegada dos portugueses no Brasil. Então, são situações, o quê? Diferentes. E eu estou falando sobre entrevista. A não ser que tenha uma ligação, não tem o porquê de eu trazer esse assunto para vocês agora. Bom, as entrevistas são compostas aí, né, das perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas do entrevistado. Então, eu tenho a pergunta, né, do entrevistador e vou ter a resposta. Além disso, pode apresentar um título, né, indicando o que será conversado aí ao longo da entrevista. Lá, né, na entrevista de Mineirinho, tínhamos, né, o título da entrevista, o super campeão, né? Então, aí você já imagina mais ou menos assim como todos os outros textos que a prova vem trazendo aqui para vocês. Então, você tem o título do texto, a partir daquele título, né, você vai ter, ah, já sei sobre o que isso aqui vai falar. Assim também acontece com as entrevistas. Bom, a entrevista, ela é muito utilizada em jornais, rádios, TVs, sites, para passar uma informação ou conhecimento para as pessoas. Então, como a prova falou, a entrevista, ela não acontece só com o microfone na mão ou entrevistando uma outra pessoa. Ela também acontece nos jornais, pode acontecer na rádio, como aí a gente está vendo agora. E se a gente ligar aí o rádio, vocês sabem, né, que podem acontecer aí entrevistas. Então, a secretária aparece no rádio, alguns vereadores aparecem nas emissoras de rádio, o prefeito aparece nas rádios, outras pessoas, né, importantes aí para o nosso município. E aparece não só na rádio, como na TV, como a prova de exemplo aqui do programa Encontro com Fátima, em sites, que são os blogs aí, que a Pró também já falou com vocês, né, que tem esse formato de diário. No entanto, os blogs hoje, eles transmitem aí, né, várias notícias. Bom, e aí, essas entrevistas têm como o quê? Como o pilar principal, né, o que é a coisa mais importante, é o quê? Passar uma informação ou conhecimento. Bom, trata-se, né, a entrevista de um texto marcado pela oralidade, né, e aí, como assim pela oralidade? Porque vai ser o quê? Um diálogo. Você pode fazer uma entrevista, né, através do WhatsApp, pode, mas é um texto que é muito marcado por essa questão da oralidade, porque as entrevistas, elas são, em sua grande maioria, né, faladas, mesmo que você transcreva, que você passe ali para o papel. E aí, essa característica aí acaba produzindo uma interação entre as duas pessoas, né. O entrevistador, que é o responsável aí por fazer perguntas, e o entrevistado, que é quem vai responder essas perguntas. Então, precisa aí dessa interação entre os dois. Não tem como, né, você fazer uma entrevista sem essa interação. E essa interação também acontece através aí do quê? Do estudo. Porque aí você, ah, terminou a pessoa que respondeu uma pergunta, e aí você vai o quê? Rebate com uma outra, complementa ali, continua. Isso só é possível se você estudar o assunto, né, o qual, aí você vai fazer essa entrevista. Então, vamos seguindo aqui. Bom, ela é um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer o público, fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. Então, às vezes, acontece a entrevista, uma pessoa deu alguma declaração aí, né, na internet, postou alguma coisa e aí vem aquele rebuliço e as pessoas, não, vamos entrevistar ele ali e saber de fato o que é que ele pensa. Isso é muito comum no Fantástico, lá, os domingos, sempre aparece, né, uma entrevista, alguém que vai lá esclarecer alguma coisa, alguma dúvida, ou alguém que é famoso e as pessoas querem conhecer um pouco mais, né. Então, assim, as pessoas famosas aparecem muito, né, na TV, no rádio, nos jornais, nas revistas, para falar um pouco mais aí sobre a vida dela. Ah, com quantos anos você entrou aí no meio artístico? Por que você resolveu o seu TikTok? Então, são essas perguntas aí que acabam, né, fazendo com que a gente que está ali lendo, ouvindo, ouvindo e ouvindo aquela entrevista, conheça um pouco mais sobre aquela pessoa. Desta maneira, tanto ela quanto o entrevistador devem se posicionar de maneira correta, procurando pronunciar as palavras aí de forma, obviamente, certinha. Como assim, não era um negócio uma oral, uma coisa mais despojada, mais tranquila? É. Mas o fato de ser, né, oralmente, através da fala, quer dizer que você pode falar errado, pronunciar as palavras erradas? Não. Então, a gente precisa ter cuidado com isso o tempo inteiro. E você também, se você vai fazer uma entrevista, você vai bagunçado, sujo? Não. Você tem que manter o quê? A aparência. Você tem que ir arrumadinho, organizadinho. Ah, mas eu vou fazer uma entrevista com o meu responsável aqui em casa. Beleza, mas você vai se organizar, pegar um caderninho, porque tudo isso é o quê? A aparência. Para que, então, você possa causar aí uma boa impressão diante daquelas outras pessoas que irão te assistir. obviamente que essa aula aqui não é uma entrevista, mas imagine só se a pró resolve vir desarrumada, bagunçada. Não. A pró se arruma lindamente para os anjinhos dela aqui todos os dias. Não é isso? Então, porque isso vai causar o quê? Uma boa impressão. Bom, mas não podemos nos esquecer de que tudo aquilo que é planejado com antecedência tem mais chance aí de obter o quê? Um bom resultado. Então, eu preciso aí, né, planejar tudo isso com antecedência. Eu não posso, ah, eu vou fazer uma entrevista com a Suzana. Né, a Suzana já está aqui, aí eu vou, provânia, corre, 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 vem, vem aí qualquer pergunta. Não, não é assim. Eu preciso fazer isso o quê? com antecedência. Porque se eu faço isso com antecedência, eu vou ter o quê? Mais sucesso. Dessa forma, é importante elaborar as perguntas de maneira clara e objetiva, procurando facilitar o entendimento. Eu não posso construir uma pergunta do nada, ah, não, eu quero essa pergunta aqui. E a pessoa que eu estou entrevistando, coitada, nem vai saber o que eu estou perguntando. Então, eu não posso, né, fazer esse tipo de pergunta então as perguntas precisam ser claras e objetivas. Olha, eu quero saber isso e se isso. Posso ser grosseira? Não, preciso ser gentil, preciso ser educado, não é isso? Bom, a pró espera, né, que vocês tenham compreendido aí o que é uma entrevista, espera de verdade que vocês exercitem isso, né, façam aí que tal, né, aquele quiz, aquele TikTok lindo aí, né, de uma entrevista, um videozinho curtinho, compartilha lá no Instagram, né, marca a Seduc, para que a pró consiga visualizar aí as produções de vocês. Nossa aula está chegando ao final e... Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, lavem entre os dedos, tá, mantenham as unhas bem curtinhas e se as unhas não estiverem curtinhas, mantenham elas bem limpinhas, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o isolamento social, distanciamento social, se possível for, e quando não for possível, né, usem máscara e usem o álcool em gel, certo? Sintam-se todos abraçados e beijados e até a nossa próxima aula. Um beijo de Pró Maria para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho